Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje está espetacular, nós vamos invadir assim galera, nós vamos invadir o evento do navio pelado e sem armas Vamos tentar, eu trouxe essas comidas todas aí, trouxe água porque se precisar lá a gente vai fazendo um esquema aí Pelado e sem armas galera, é o que eu falei, vamos tentar zerar aquele evento lá, muito top, beleza galera? Mas antes eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like aí, se inscreverem, vamos bater recorde de like galera O vídeo não está tendo like, vocês são fiéis aí, estão apoiando o canal, mas o like de vocês não está ficando Verifica se o YouTube está segurando o like de vocês, beleza? Show de bola Mas agora eu gostaria de pedir uma outra parada aqui, eu estou postando PES no meu canal secundário Já postei vídeo lá de PES, então eu vou deixar o link na descrição, gostaria muito que vocês fossem lá e colocassem assim Hashtag PES 2018, que eu vou saber que foi desse vídeo aqui que vocês foram lá assistir, entendeu? Dá essa moral, assiste lá, se inscreve no canal, fortalece o tubarão, valeu? Conto muito com o apoio de vocês aí, geral em peso, link na descrição, dá um pulo no canal 2, valeu? Mas claro, depois que acabar esse vídeo aqui, vamos lá, vamos botar um correio aqui galera Vamos ver se a gente consegue fazer na mão, eu não sei se dá para poder fazer De repente omito a verdade aí, não sei se a gente consegue destruir aquele galão na mão Vamos ver em quem, de repente não dá, sei lá, não fiz o teste ainda, mas vamos tentar aqui, não custa nada né galera Custa nada, é o melhor evento que tem até, melhor até do que o do avião, tá galera? Do navio aqui, por que galera? Porque o do navio aqui galera, ele... Eu estou fedendo aqui hein galera, estou fedendo, vamos abaixar aqui ó Parece que aqui já tem um galãozinho aqui ó galera Ah, mas já tem horda ali segurando ali Ih rapaz, a horda está toda ali, elas estão todas... Ele já viu a gente, já viu, estamos fedendo a peixe aqui Vim até fedorento para o jogo hein galera Ah lá, atira um de dano aí, beleza, show de bola Então a gente vai arrebentando tudo aqui ó galera, de boa Vamos trazendo a horda para cima da gente aqui, a gente vai arrebentando os galões aqui Quando eles chegarem perto a gente pega e mete o pé Quando vier aquele zumbi rápido, a gente vai ter que fazer uma trocação com ele cara Essa vai ser a grande parada aí, beleza ó 29, tranquilo Tem que ficar esperto tá galera Que a gente não pode deixar com pouca vida esse galão tá 49, beleza, show de bola, olha isso ó É, 30... Beleza, mete o pé aqui ó, estamos chamando todas as hordas aqui ó E eles estão vindo, que eles são lentos né galera, vamos lá Tem que deixar com 20, 21, agora tem que pegar esse otário aqui ó Vamos na trocação aí, a gente tira 6 de dano dele né Beleza, show, ele tira 6 da gente também Mete o pé, boa Quando ele vier pra cá a gente já arregaça ele, toma Caiu, caiu igual no vale tudo mesmo galera, caiu igual no vale tudo Vamos botar um 80 aqui, beleza, show Tem que deixar com... Deixar com 22 tá galera, não vou arriscar não, vou deixar com 22 Beleza, tem esse aqui, tem mais horda aqui ó Caraca, eles estão que estão aqui atrás do tubo hein galera Estão boladão, beleza, show Tira 1 de vida cara, 1 de vida aqui do barril Vamos lá galera, vamos meter o pé aqui Organização total aqui hein galera, organização total aqui, beleza O bom é que eles são um lerdão né galera, o bom é que eles são um lerdão Eu acho que 40 né Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó O rápido ainda não veio mais, o rápido Eu acho que esse aqui tá com 31 Aí veio de novo aí o rápido aí Vamos lá, tá bom, a gente cai na porrada aqui, beleza, show de bola Enquanto ele me dá 1, eu dou 2 galera, lá, tá vendo, ele me dá 1, uma porrada eu dou 2 nele Show, come aí outro kit médico aí, tá maneiro Vamos lá, vamos lá, vamos direto aqui ó A gente vai até na nossa moto lá Porque aí a gente vai ficando de boa aqui Hehehe, moleque Essa é a estratégia, tomara que dê certo, tá galera Vamos comer aqui ó Beleza, que a gente vai ficar full ali, bonito na parada Pô, que horda lerda hein galera, que horda lerda Elas estão tudo juntinho aí ó Ah, a gente tem que trazer eles pra cá, a gente tem que trazer eles pra cá Destrói ali Isso mesmo que eu vou fazer, tem outro baúzinho aqui ó, beleza Traz eles, é, vamos trazer eles pra cá ó Isso, isso que eu vou fazer, ó Vou trazer eles pra cá pro final Isso aí mesmo, isso que eu vou fazer Eu trago eles aqui pro finalzinho né galera, não dá pra passar aqui não ó Tá vendo aí ó, vamos ver se a gente consegue aqui ó Beleza, show de bola Show de bola Mete o pé, mete o pé Agora vai Abre, ah, dei mole aqui Perdi segundos aqui galera Eu dei mole, ela já tá abrindo a porcaria do negócio cara Acho que não vai dar tempo cara Eu perdi o time ali Eu apertei errado, ela tá vendo, tá vendo a horda lá Não vai dar tempo cara, dei mole galera Dei mole mesmo Mas tá maneiro, tá maneiro Foi um erro, erro horrível meu Erro horrível mesmo Não vai dar galera, eles vão batendo a gente aqui Beleza, mas tá maneiro Vamos lá, vamos esperar a horda toda chegar aí ó Não veio todo mundo Beleza, vamos chegar aqui ó Vamos pelo menos deixar esse daqui no esquema aqui ó galera Esse tá com 20 22, tá bom galera Tá bom, 20, 22 Era pra eu já tá começando a abrir antes de explodir cara Pô, tava na posição certinha ali galera Certinha mesmo, beleza Vamos ver se a horda toda veio Não veio a horda toda não, tá galera Falta ouvir a horda ali, beleza Vai demorar um pouquinho o vídeo? Vai Não tem jeito, tá galera O vídeo vai demorar Vamos colocar aqui pra abrir aqui Que de repente vem a horda lá, tá Beleza, show Aqui tá com 22, aqui tá com 22 Tinha que vir mais zumbi aqui ó galera Pra poder A gente conseguir começar a fazer a nossa paradinha aí Tá galera, ó Show de bola, beleza Hehehe Eles não vem não, cara Eles não vem não Mas vamos lá, vamos lá Vamos chegar aqui no final aqui Será que a gente aqui no final aqui a gente consegue Ah lá, veio as outras hordas ali ó Beleza Show de bola Agora acho que agora tá ficando top hein galera Agora tá ficando top Tá maneiro Ô ô ô Caraca Hehehe Não me liguei ali ó galera Não me liguei ali ó Será que tá todas as hordas aqui? Agora fiquei na dúvida Não, tá não Tá com um pouco zumbi aqui cara Tá com um pouco zumbi aqui Beleza, vamos juntando eles aí ó Isso aí ó, beleza Show de bola Agora vamos lá pro final lá Vamos ver se vai vir mais horda ali Tá galera Vou tentar abrir aqui ó Pra ver se vai vir mais hordas ali Beleza Show de bola Eles tão lá no finalzão lá Cadê que eles não apareceram ali na tela ainda Ah, vem outra horda do lado de cá E cadê a horda de lá galera? Agora que eles tão vindo Hehehe Será que dá pra abrir assim cara? Sei não hein galera Agora fiquei meio encafifado com essa parada aí tá? Rapaz, as hordas vieram todinha aqui de uma vez aqui rapá Mete um kit médico aqui Show de bola Beleza Agora fiquei na dúvida aqui hein galera Será que se eu levar eles todos lá pro finalzão lá A gente consegue alguma coisa cara? Vamos ver aqui ó Beleza Show de bola Vamos trazer todo mundo aqui pro finalzão aqui galera Finalzão E se eu for lá Será? Ah, agora fiquei na dúvida aí hein galera Repara não ó Pelado E sem arma de fogo hein galera Pelado e sem arma de fogo Cadê os zumbis? Não vai vir não? Cadê eles? Ó rapaz, tô muito lento galera Eu acho que dá hein Eles vão chegar aqui galera A gente vai pegar e vai capinar a mula tá? Vai capinar a mula aí quando eles chegarem aqui Beleza Vamos correr lá pro finalzão lá galera E vambora Vambora se de repente Vai que dá De repente dá pra abrir né galera De repente dá pra abrir Beleza Esse baú tá longe pra caraca deles aí ó Beleza Coloca aí Vamos ver Vamos ver se vai dar pra abrir E vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo A gente inventa as paradas aqui Entendeu galera Olha isso ó Tamo chegando na metade aí A horda não apareceu ainda Ih rapaz Vem outra horda ali galera Aí quebra né Aí quebra Complica É aquela horda ali Não deixou eu abrir galera ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não deixou eu abrir E o puto bateu pelo outro lado ali Viu galera Tá maneiro ó Mas vocês sentiram firmeza ali Que agora dá hein galera Caraca essa porra vai bugar Tem muitos zumbis cara Tem muitos zumbis Tem muitos zumbis mesmo Vai bugar essa parada aqui Vai bugar Beleza Show Hi 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 Moleque Aí sim hein galera Aí sim Vou tentar explodir eles cara Vou tentar explodir eles aqui em cima Tá galera Tem muita coisa aqui Muita Vou chamar eles pra cá Vou explodir Vou apertar a parada E já vou Partir com tudo ali Pra aquele baú que tem ali galera Beleza Isso que eu vou fazer Não tem jeito ó Vou explodir todos de uma vez ó Não vou ficar perdendo tempo não Valeu galera Não vou ficar perdendo tempo não Sai Ai Quase pega a gente galera Cadê o baú Caraca Ah porra Aí não cara Jogo safado da porra Travando aqui cara Pô Aí não cara Pô Fiz a parada direitinha ali cara Não vai dar pra abrir Fiquei no local errado Fiquei no local errado ali Fiquei no local errado ali Fiquei no outro lado ali Puxa vida É pra ficar bolado né galera É mas vai dar pra abrir Vai dar pra abrir ó Pelo que eu tô vendo aqui Vai dar pra abrir Show de bola galera Sem arma nenhuma A gente vai conseguir aqui Abrir as paradas aqui ó Show de bola galera Show de bola Os itens aí que tem pra gente pegar Aí sim galera Aí sim Beleza Foi bonito Essa jogada aqui Mesmo assim eu fiquei bolado Porque o jogo travou Era pra gente tá conseguindo Fazer a parada Com muita mais tranquilidade Tá galera Sem Sem desespero Vamos trazer a horda Pra cá pra cima aqui E vamos tentar abrir o outro Lá no tempo lá Caraca Fiquei bolado O tubarão fica bolado galera Mas fazer o que né galera Fazer o que A parada aqui Porra Abacalhou o tubarão Beleza Show de bola Vou ajeitar aqui de novo Aqui galera Vou ajeitar de novo aqui Beleza É uma estratégia pra vocês aí Que tá começando no jogo aí ó Que dá pra fazer Sem arma Tá galera Só no punho Valeu Só no punho Vamos descer direto aqui ó Se não tiver outro container ali A gente consegue galera A gente consegue aqui Nesse container aqui Beleza Show Aperta aí ó Beleza Show de bola Acho que a gente conseguiu Na posição certa aqui Até a horda chegar aqui Se não vier outra da ponta ali Acho que a gente consegue Ah lá Veio outra horda cara Quando a gente começa a abrir A horda vem Então a gente tem que fazer Esse esquema aí mesmo Entendeu Levar ele lá pro final lá E vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos Levar ele pro final Isso aí Isso aí que A cobra vai fumar aqui Ha 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 Moleque Show de bola Show de bola Vamos lá A gente tem que pegar Todas as hordas que tiver Aqui direito aqui galera Pra gente poder Juntando eles aí Beleza Vamos lá Ó Veio outra horda ali ó Isso Veio outra horda Por que que eles não vieram De uma vez cara Já que eles morreram juntos Né Impressionante isso cara Eles tinham que ter vindo De uma vez Morreram todos eles juntos Beleza ó Ó Vem neném Vem aqui pro papai Vem Tem que ter paciência Vocês querem recurso galera Tem que seguir essa estratégia Aqui com paciência Aqui tá Sem gastar nada Só atadura Tá galera Gastei 5 ataduras ali Por causa daquele palhaço Lá do Do zumbi lá O O zumbi rápido Tá galera A gente não pode bater Nessas paradas aqui Que isso daqui é tudo o tempo Que a gente leva Tá galera Tudo o tempo que a gente leva Vamos ver se a gente consegue Abrir esse outro aqui ó Sem explodir galera Sem explodir Aí sim hein galera Aí sim Se não vier nada Do outro lado lá A gente consegue Tá galera Eu acho que consegue Porque até a horda chegar aqui Ah vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui a gente Inventa as paradas mesmo E Seja o que Deus quiser Galera olha isso Ah não vai dar tempo não galera Eles chegam muito mais rápido Do que a gente tá abrindo ali Galera vamos ver Ah falta pouco Falta pouco Falta pouco Vai 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 Ih moleque Abriu Abri galera Abri Mete o pé Morri Galera Morri mano É muito zumbi batendo Cara Muito zumbi batendo Mas vamos lá de novo lá galera Vamos de novo lá Que a gente tá aqui Na parada aqui Dei mole cara Fui insistir ali cara Mas vocês viram Que dá Pra fazer sem arma Tá galera Eu tentei fazer uma parada nova Aqui Diferente aqui Mas vamos lá galera Vamos lá Vamos fechar aqui Vamos direto Vamos direto Agora eu não sei nem Se meu corpo tá lá Tá galera Não sei nem se meu corpo tá lá Mas agora eu vou até Sem mochila Tá Depois eu volto E pego a mochila Eu dei mole Porque é muito zumbi batendo Cara Eu era pra ter saído Entendeu Se eu tô de roupa De repente eu conseguiria Passar naquela parada ali Mas vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Que aqui nós não tem Essa parada não O Hulk demora demais O jogo cara Demora demais mesmo cara Olha o tempo Que a gente tá quase um minuto Pra abrir a porra do jogo Cara Aí não dá né galera Aí não dá Vamos ver se bugou Bugou porra carinha nenhuma Tem o vendedor ali Beleza Vamos lá Vamos botar um correr aqui Rapidão aqui E vamos finalizar nosso vídeo aí galera Invadindo com a mão A gente tem que finalizar ali cara A verdade é essa Tem que finalizar Porque senão porra Perde a graça né galera Vamos lá O vídeo tá grande cara Tá grande demais Mas é o que vocês curtem aí Só com a mão galera Sem nada Será que a horda vai tá lá galera Vou ter que chamar as hordas de novo galera Vamos ver Vamos ver se o Se o As hordas Pelo menos eles estão ali né Mas será que é os que me mataram Ah meu corpo fica aqui ó galera Meu corpo tá aqui ó Beleza Pegar tudo Show Show de bola A horda vem aqui de novo Aqui ó galera Beleza Show de bola Se morrer aqui eu não sabia cara Não tinha morrido ainda Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos começar a abrir aqui Que aí a galera Que aí a galera vem Tá galera A galera vem E eu vou começar A fazer ele na explosão Tá galera Eu acho que tá todas as hordas aqui cara Eu acho que tá todas as hordas Mas aqui era Ah eu abri galera Tá vendo Eu morri Mas abri a parada Tá Olha lá Vem outra horda ali A beleza Show de bola Tubarão tá sinistro galera Tubarão tá sinistro aí Caraca galera Só no punho Só no punho mesmo A gente conseguiu Fazer tudo aqui no esquema Tá galera Vamos lá O baú que a gente tem que abrir É esse aqui ó Tá Não esse aqui nós abrimos É esse aqui ó Esse a gente tem que abrir Então galera O que a gente vai fazer aqui ó A gente vai correr pra cá Vamos trazer eles pra cá Ah tem mais horda vindo galera Tem mais horda vindo Não sei porque Tão vindo separadamente É porque eu morri Será Mas vamos lá Vamos lá Vamos juntar todo mundo aqui Eu acho que não vem mais do que isso não hein galera Eu acho que não vem mais do que isso Beleza Vamos lá Vamos reunir todo mundo aqui galera Vamos reunir todo mundo aqui Vamos reunir todo mundo aqui Show de bola Beleza Beleza Opa 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 Mete o pé 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 Vai aperta o baú aqui Será que a gente consegue agora galera Será Será que a estratégia de sem roupa Peladão a gente consegue Vamos ver hein galera Vamos ver se não vai vir horda aí É Ah moleque Já chegamos na metade Chegamos na metade Não vai dar tempo Que chegou a horda ali galera Não vai dar tempo Eu acho que não vai dar tempo Pô chegou Separadamente galera Separadamente beleza Vamos meter o pé aqui Que eu não vou morrer não Tá galera Não vou morrer de novo Nosso corpo está estirado aqui ó Não deu tempo tá galera Não deu tempo Porque veio a horda tudo aí ó Será que tem mais horda para vir galera Deve ter mais horda para vir né Deve ter com certeza Vamos ver aqui ó Vamos trazer eles para o final aqui Puxa vida cara Faltou pouco Faltou pouco aqui Para a gente poder fazer A nossa paradinha aqui hein galera Quase hein Quase que a gente consegue Mas vamos lá Vamos lá Aqui tem Faz explodir essa parada aqui Tem pouca horda tá Tem pouca horda aqui Mas vamos lá Vamos lá ver se chama o restante ali Beleza Não chamou A gente tinha que matar Tinha que explodir esse aqui Para poder pegar ali a parada Entendeu Vamos lá Vamos lá Vamos esperar aqui ó Show de bola Vamos pegar tudo que tem direito aqui galera Ele vai pegando tudo que tem direito aqui Olha lá Está vendo a horda ali ó Eu acho que agora está vindo a última horda Está vendo as duas lá Show de bola Beleza Rapaz É demorado Mas vale a pena hein Você que não tem armas aí Beleza Pega tudo que tem direito aqui ó Show Caraca é muito zumbi galera É muito zumbi mesmo Eu acho que não tem mais para vir não hein galera Eu acho que não tem mais para vir não Vamos fazer o seguinte Vamos chamar eles para cá ó Vamos chamar eles para cá Isso aí ó Quando eles chegarem aqui ó Vou vir para cá Isso mesmo Vou vir aqui em cima Vou trazer eles Hehehe É a última tentativa Tem que dar certo Não mas acho que eu tenho outro barril ali hein galera Eu acho que eu tenho outro barril ali Beleza Show de bola Então vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Isso Isso aí ó Já começa a abrir Agora sim Nós fizemos direito galera Agora sim nós fizemos direito Eu espero que dê certo aqui cara Mas tem muito tempo ainda para abrir o baú Será que a gente vai conseguir galera Ah meu Deus do céu Vamos embora Vamos embora Rapidão aí garoto Rapidão mesmo Ih moleque Ah vai Vai dar tempo Vai dar tempo Tenho fé Vai dar tempo Está vindo um palhaço ali na frente galera Olha isso Conseguimos galera Conseguimos Show de bola Mexe o pé Galera show de bola A estratégia está aí ó Pelado Somente de cueca Dá para fazer um navio Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi E aí Tchau.